Música Olá internautas, hoje quarta-feira dia 29 de fevereiro está no ar a primeira edição do Clica Notícias. Música A Polícia Federal e o Ministério Público de Goiás colocaram em ação a Operação Monte Carlo na manhã desta quarta-feira. A operação tem como objetivo acabar com uma quadrilha que trabalhava com máquinas de caça-níqueis no entorno do DF e no Estado de Goiás. De acordo com a polícia, servidores públicos estão envolvidos no caso como policiais federais, rodoviários e servidor da Justiça Goiana. Música Deputados que recebiam normalmente o 14º e o 15º salários relutaram em aceitar a ideia de votar um projeto que acabaria com o benefício. No entanto, a pressão externa da opinião pública fez com que os distritais recuassem. A proposição ganhou mais força nos últimos dois dias, quando sete deputados resolveram ouvir o clamor popular e também abriram mão do benefício. O assunto só foi resolvido na reunião do Colégio de Líderes, no início da tarde desta terça-feira. Música Estaremos de volta mais tarde com a segunda edição do Clica Notícias. Até lá! Música Música